Olá, flores desse canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, mas pedido de inscritas, porque aqui vocês pedem e a gente faz, tá certo, meu povo? E sem esquecer que se você for novo ou novo, já se inscreve no canal, já deixa o like no início do vídeo para não esquecer, tá certo, gente? E estamos indo hoje fazer o tour, o segundo tour, por Bela Vista e Bela Vista 2, gente, a pedido dessas duas inscritas. Vou deixar aqui os comentários delas e vamos embora para mais um vídeo aqui nesse canal, né, meu povo? E, gente, deixa aí nos comentários, né, que bairro que vocês querem ver aqui. Demora um pouco, mas eu trago, tá certo, gente? Então, deixa aí nos comentários também o que vocês acharam do vídeo e assiste até o final, que isso me ajuda demais, tá certo, gente? E, para quem não sabe, somos de Vitória de São Tantão, mais conhecida como a Terra da Pitua, aqui em Pernambuco, gente. E trazemos muitos vídeos aqui da cidade de Vitória, não só de Vitória, mas como de Pernambuco em si. Trazemos vídeos de camp, gente, dá uma pesquisada no canal que vocês vão ver que tem um pouco de tudo. Então, os de camp são tops, né, só para lembrar vocês. Então, vai-se embora lá, depois, quando terminar esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha na playlist, que tem playlist montada para vocês. Sem esquecer de mandar um alô e um abraço para o nosso amigo inscrito, Francisco José, tá certo? Um abraço e muito obrigada, amigo. É, galera, já estamos subindo aqui, né, no alto da Bela Vista. Estamos indo por um lugar que a gente não mostrou para vocês, quando a gente fez o tour aqui da Bela Vista 1 e Bela Vista 2. Então, vamos embora, gente. Vou mostrar para vocês também a igreja, né, que a escrita pediu para ver que não teve, que eu não mostrei, né, quando eu fiz o tour da praça da Bela Vista, eu não mostrei a igreja. Também eu nem me toquei em mostrar, né, estava fazendo tudo da praça, né. Aí ela foi e falou. Aí eu estou indo lá agora, nesse vídeo, né, Bela Vista aqui, gente, que é Bela Vista. Estamos passando por trás, né, feita para a área principal, a gente já gravou, que é para lá, para lá. E estamos subindo aqui nessa rua, que eu não sei como é o nome, eu sei que é alto da Bela Vista. Vamos lá. Primeiro, mostrar a igreja para vocês, né, para a escrita aí que pediu. E é bom que vocês já vão acompanhando daqui, ó, gente. Segunda parte aqui do tour do bairro da Bela Vista. É aqui a igreja já, Zosa. Não sei o nome dela, mas eu vou falar para vocês, tá certo? Eu vou falar para vocês, eu vou descobrir, vou falar para vocês. Ela é linda essa igreja, dá uma paradinha ali, maridão. Para eu mostrar o pessoal direitinho. Ali é a praça, gente, que eu mostrei, vou deixar aí no card para vocês, tá certo? Fiz um tour por essa praça. E aqui é a igreja, muito linda. Aqui, ó, gente. Que linda, né? Feito eu falei, eu vou deixar aí para vocês o nome dela, tá certo? Deixa eu pegar assim para ver se eu pego ela todinha. Muito linda mesmo essa igreja. Ali é meu maridão. Dá um tchauzinho, maridão. Com a bolsa. Com a bolsa, né, senhor Jorge? Para quem não sabe, esse é meu maridão, gente. Conhecido como senhor Jorge aqui no canal por vocês, né? É o meu motorista particular, né? Cabideiro também. E é, apoia, viu? Ai, gente, brincadeiras à parte. Então, assim, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. Aqui é a praça. Feito eu falei, já mostrei para vocês a praça aqui da Bela Vista. Ela é enorme. E é bem bonita essa praça. Aqui é a quadra, né? Eu mostrei também para vocês o nome dela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É ginásio de esportes. E lá no canto eu não estou enxergando, não. Porque é muito grande, minha gente, o nome. E está aqui, ó. Ela é desse jeito. Esta rua aqui também eu não sei o nome dela. Está vendo? Mas é isso. Vamos seguir em frente. Olha ali, ó, manda brasa. É, manda brasa, ó. Churrascaria? Ó, gente, manda brasa. E é isso. Vamos seguindo, né, meu povo? Vamos lá para a Bela Vista 2. Gente, vou mostrar o restante de Bela Vista para vocês, né? Locais que eu não passei ainda. E seguindo para a Bela Vista 2, né? Para fazer a outra parte, né? Que outra inscrita pediu também para vocês, né? Feito eu falei aí no início do vídeo. E vamos embora, né, meu povo? Vamos seguindo, meu povo. Bom, senhores, hoje foi aqui que a gente veio uma vez? Não. Não, né? Porque eu não lembro ter visto isso aqui. Mas vai que eu estivesse enganada, né? Olha, gente. Ali na frente já é a principal. É, Jorginho? Tenta entrar em uma rua dessa daqui. Vou mostrar o pessoal também. Aqui é o colégio. Aqui é o colégio. Que escola é essa daqui? Ah, está aqui na frente. Não, não. Aqui, ó. Outra escola aqui, gente. Aqui é o colégio, gente. Cadê? Esse E, M, significa o quê? Não. Eu não sei o que significa, mas está aí, ó. Prefeito Manuel de Holanda Calvalcante. Que é a escola, né? Pronto. Mostrando mais uma escola aí para vocês. E vamos lá, maridão. Aqui é o restante da praça, gente. Está nublando para chover, viu, Jorginho? Olha o tempo, gente. Está se fechando. Ali já é a principal, né? Aqui vocês já viram, gente. Aqui é a principal aqui da Bela Vista, né? Volta a Bela Vista. Vamos lá. A rua que a gente vai mostrar é nova. Meu Deus do céu. Ele está meio agoniado, hein? Ele já era e corde. Ele ia bater na gente, hein? Ele está meio agoniado. E a gente estava certo. Estava vindo certinho. É a vida, né, gente? Olha aqui, ó. Casa linda. Olha que casa linda, hein? É tão nova essa rua. E é? É. O senhor Jorge está falando que essas ruas aqui são novas, gente. Não são tão antigas, né? Não são tão antigas. Olha que linda aqui também. Assim, não é tão nova, também não é tão antiga, né, senhor? Vamos botar a maioria dessas ruas. Não tem cinco anos. Será? A maioria é? E é? Ih, está tudo calçado já aqui, ó. Quando o senhor já não tinha ouvido? Foi? Vê se vocês estão escutando aí, gente. A antiga gestão. Aí eles calçaram bastante ruas aqui em Vitória. O senhor Jorge está falando aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, eu vou fazer ruas aqui de um buraco que é assim. A mão passa agora ali, ó. A nova gestão... A nova gestão... Quem sabe a próxima rua é da gente, hein? Vai ser calçada, né? Vamos lá, minha gente. Porque é maravilhoso, né? Tem as ruas tudo calçada. Maravilhoso, né? É o asfaltado, calçada. É muito bom. Aqui a gente já está pegando para a Bela Vista 2, né? Não, a gente tem que ir para o baixo. É, a gente está indo para o baixo. Vamos ter que voltar. Não, não. Está subindo aqui. Ó, gente. Aqui a gente já está indo para a Bela Vista 2. Já mostrei ali em cima para vocês, ó. A rua era tudo assim. No vídeo de Bela Vista 2. Já mostrei ali para vocês. E aqui é tudo de... Chão. Batido. E aqui estão fazendo as casas ainda também, né, Jorge? Encheu muito também por aqui. Né? Ah, não tinha essas carras todinhas, não. Não tinha, não. Tenta subir agora, né? Em alguma parte aqui. Pronto, gente. Estamos pegando aqui a principal agora, né? Já estamos indo em sentido a Bela Vista 2. Feito eu falei, né? Tentamos mostrar aí para vocês locais que a gente não mostrou. Para não ficar igual o outro vídeo, né? Que eu já mostrei. Que eu vou deixar aí no card para vocês. Ou na tela final, né? Para vocês que quiserem ver aqui Bela Vista e Bela Vista 2. E lá. Aí agora vamos ir lá na Bela Vista 2, na Rua do Aras. Aras, gente, é um local onde tem festas particulares, né, senhor Jorge? É. A gente já foi umas vezes lá, mas já foi muito tempo. O local lá dentro é bem grande, gente. É muito bom, né, senhor Jorge? As festas lá dentro são muito boas, né? Tem bastante segurança. O local é bem grande. É bom. Né? Então parece um condomínio, né, senhor Jorge? Será que é um condomínio? É bem legal mesmo, gente, ir lá. Aí não vai dar para a gente entrar, né? Lógico, porque é área privada. Mas a gente vai mostrar. A gente pega por aqui, senhor Jorge. A gente subindo ali o bairro, viu? Aí a gente vai mostrar para vocês a Rua do Aras, né? Que a escrita pediu aí. Ela pediu para a gente. E eu já mostrei esse bairro aqui também. Essa parte aqui, ó. Que foi pertão onde a gente morava antes. Tá certo? A gente morava naquela casa ali, ó, gente. De frente para o poste. Passou um bom tempo ali. Uns quatro anos. Casa alugada, né? E hoje a gente mora na nossa casinha própria, graças a Deus, né? Vamos subir por aqui. Aqui não é calçada ainda. A gente vocês estão vendo, né? Mas, quem sabe, né? Um dia. Isso aqui está tudo calçado, né, minha gente? Então, para você aí. Eu esqueci o nome da escrita que pediu, né? Mas eu vou deixar aí para vocês. Ela pediu para a gente gravar aqui. E a gente está indo gravar. Chegou o seu dia, viu? De mostrar o Aras aqui. Onde você pediu tanto para a gente vir. Está aqui, ó. Aqui é o Aras Bela Vista 2. Qualquer tempo desse eu venho para uma festa aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês. Lá dentro, detalhado. Para vocês verem como é que é. Está vendo? Mas está legal, não está, senhor Jorge? Está. Ali, ó. Mudaram bastante coisa desde quando a gente veio aqui. O último show que a gente veio aqui foi de calcinha preta, né? Que era gigantes do forró. Antes era gigantes do forró, né? Que eles não estavam mais na calcinha preta. Vamos ver para a gente. É. E agora a gente vai em frente aqui. Aí a gente veio no show aqui. Eu acho que foi uns 5, 6 anos, né, senhor Jorge? Fomos 6 anos que a gente veio no show aqui. E é bem grande. Ó, gente. Né, Jorge? Vai até ali, né? É grande, viu, gente? É aqui. Ó, vamos ser linda. Ó. Gostando aqui para vocês. Aqui é uma igreja? É, é uma igreja. Uma paróquia. A gente conhece gente que mora aqui, gente, que não falo, né? Por segurança eu não falo. A casa. Sim. Mas a gente conhece pessoas que moram aqui, amigos, né? Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber. Que a gente passou bem pertinho da casa dela. E é isso, meu povo. Vamos embora. Desceu muito. Eu conheço a voz por aqui. Tem muita casa boa, viu? Tá dali. Tem muita casa boa mesmo por aqui. É, se calçar valoriza mais ainda, né? Verdade. Era a vila por aqui antigamente? E era? A maioria, né? Não era todas. Tamborra acho, né? Essa área. E era? Ah, entendi. Aí ali, ó. Já é o Aras novamente. Vamos por aqui. Voltando aqui, gente. É muita rua, viu? E o vídeo de hoje foi esse, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi pedido de inscritas, feito vocês viram aí. Os comentários de vocês, que eu vejo todos, gente. Pode ficar ciente que eu estou vendo todos, que o YouTube me entrega, tá certo? Demoro, mas eu trago aqui o bairro que você está pedindo, tá certo, meu povo? E é isso, gente. Se você for novo ou novo, não esquece de se inscrever no canal. Já curte esse vídeo. Não esquece de curtir, que o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!